Galera, aqui sou eu de novo, Márcio Barpe, do canal AssistecTube. Hoje eu tô muito contente. Tô fazendo um vídeo que eu vou explicar pra vocês as duas maneiras que você pode fazer no seu computador Windows o pendrive de instalação pra montar o teu Hackintosh. A base vai servir pra você fazer o teu pendrive pra todos os sistemas operacionais Apple. Sim, pode ser o Catalina, o Big Sun, o Mojave e a última versão também do sistema operativo, que é o Ventura. Sim, até mesmo o Ventura, mas ele tá na beta, por isso que a gente não foi avante. Galera, eu tô trazendo esse vídeo como se fosse um complemento do vídeo anterior. Por quê? No vídeo anterior, eu usei o sistema Mac pra fazer. E é muito mais fácil quando você vê alguém fazendo. E os tutoriais que tem aí na internet, eles não são tão completos. Então eu resolvi juntar as duas maneiras que você tem pra fazer e fazer nesse vídeo. Só que eu tenho que avisar uma coisa pra quem não viu esse vídeo aqui ainda. Primeiramente, pode olhar esse vídeo aqui, mas pra complementar, você vai ter que ir lá e olhar o outro vídeo. Por quê? Muita informação que eu passei lá, eu não vou repetir aqui pra não ficar um vídeo longo. Então eu vou deixar aqui embaixo, fixado no comentário, o link pra você e também nos cards do final. Então você pode olhar esse vídeo aqui tranquilo, você com certeza vai conseguir fazer o seu pendrive vendo, porque eu vou fazer bem explicadinho justamente pra você. Inclusive, eu tô fazendo aqui num cenário novo. Se você olhar atrás, aqui é o nosso cenário de bancada, de eletrônica. Queria mostrar pra vocês aonde a gente vai trazer muito vídeo legal sempre pra você. Então desde já já vou dizer pra você, tem uma ideia legal? Bota aí nos comentários que a gente vai analisar e de repente, quem sabe, a gente traz um vídeo e depois ainda cita você aqui. Agora nós vamos direto lá pra tela do computador, que eu vou estar explicando os dois processos pra vocês, rápido e fácil. Então, vambora pro vídeo. Galera, tamo aqui no nosso ambiente virtual. A gente tem duas maneiras de fazer, usando o Rufus e usando o Balena Attacher. Agora eu vou ensinar você a baixar, porque me pediram pra mostrar. Eu vou deixar esses links aqui na descrição pra você. Você vai abrir o teu Google ou navegador que você preferir. Você vai dar um Enter e vai baixar eles aqui, ó. Eu vou baixar um por um, você vem aqui. Download. Ok. Vai pegar o segundo link. Vai vir ali. Vai colar. Essa aqui é a versão do Rufus. Quando você estiver fazendo o vídeo, você vai ver. Mas a última versão você pode usar. A última versão sempre é essa daqui de cima, tá? Ela sempre fica em cima. Pode ser a 3, 3.2, 3.20, não sei. Mas é ali. Já baixei. É sempre ali em cima a primeira. E agora por último nós vamos baixar o Balena. Vamos baixar ele pra Windows. Ele serve tanto pra 64 como pra 32. Tá baixando aqui embaixo, tá vendo? Ok. Vamos lá. Eu já baixei os programas. Agora eu vou explicar pra vocês. É a mesma coisa. Fazendo no Windows e no Mac. Só que pra ativar a partição de UEFI, nós precisamos de um programa. Depois que ativamos elas, devemos pegar a pasta UEFI que nós baixamos lá daquele site do Balena, referente ao nosso processador, e colar ela dentro da pasta que o Rufus faz pra nós. Eu vou te mostrar os dois jeitos de fazer o pendrive. Esse é o primeiro ponto. E logo em seguida eu vou ensinar a fazer a partição UEFI. Ok? Vambora? Aqui ó, lá dentro. Aqui tá os programinhas já baixados. Todos os três. Primeiramente eu vou te mostrar fazer com o Balena. O pendrive já tá conectado na máquina. O pendrive é um de 16 GB que eu tô usando, ok? O Balena vai pedir pra você instalar. Você vai, vai, instala, concorda? Ele vai finalizar. Ele vai abrir essa telinha aqui pra gente. Nessa primeira tela do Balena, nós vamos selecionar o File. O que é o File? O File é a imagem que a gente baixou lá no site do Balena, que tá, vou deixar aqui também na descrição, mas você vai entender melhor a explicação no primeiro vídeo. Por isso que eu digo pra você, termina aqui, corre lá pro outro vídeo pra você entender tudo, que depois você vai tá fera pra fazer, tá bom? Então vamos lá. Aqui tá a imagem que a gente baixou do Monte Rei. Nós vamos vir aqui, selecionar ela, ok? Vamos abrir. Agora ele vai pedir o trajeto que ele vai colocar essa imagem. O trajeto que ele vai colocar essa imagem é o pendrive, o HD, o que você quiser fazer. No caso aqui, o nosso é um Kingston 3.0, de 30 GB, ok? Nós vamos selecionar ele e vamos fazer Executar, Flash. O que que acontece, gente? Ele vai pedir a confirmação. Ele vai passar todo esse processo aqui. Se não der erro, isso aqui vai ficar verdinho e ele vai te dar a mensagem aqui. Finalizou, ok? Eu não vou fazer esse processo aqui com você do começo ao fim, porque eu vou fazer com o Rufus. E o resultado dos dois vai ser o mesmo, tá? E o que vai mudar vai ser ativar a UFI, que eu vou mostrar em seguida, tá bom? Vou cancelar ele aqui, ok? E agora eu vou te mostrar e vou finalizar com o Rufus. Vamos abrir o Rufus. Nós vamos fazer o quê? Ele já identificou o meu pendrive aqui de 32 GB. Já tá conectado ali, é o mesmo. Aqui do lado eu não mexo em nada. Ele vai me perguntar qual é a imagem que eu vou usar. Só que notem que ela não aparece aqui. Ela tá aqui na área de trabalho, mas ela não aparece. Você tem que vir aqui, mostrar todos os arquivos. Automaticamente você vai ver aqui em cima. Olaria Monte Rei Terminação RAM. R-A-W. Você vai colocar, vai clicar em abrir e vai colocar iniciar. O que ele tá te perguntando, porque ele vai apagar todos os arquivos, ok? Do pendrive. E nisso ele vai fazer o processo de instalação. Nesse processo ele vai fazer o mesmo que o aplicativo do Balena tava fazendo. Então você não precisa se preocupar. São duas maneiras diferentes pra fazer a mesma coisa. É interessante ver essas duas maneiras, porque as duas maneiras que nós temos na internet mais fáceis. Eu não vou ficar esperando ele terminar aqui. Eu só vou finalizar ele com o pendrive já pronto. Pro vídeo não acabar ficando muito grande. Volto a hora que ele terminar, tá bom? Então galera, o Rufus acabou terminando aqui. E o que que acontece? Pegamos o pendrive. Aprendemos a fazer com o Balena e com o Rufus. Agora nós vamos ativar a partição pra poder copiar a pastinha EFI que nós baixamos lá do site do Balena, ok? Vai tá aqui na descrição também pra você poder baixar referente ao teu chipset, ao teu processador. Eu lembro a você que eu não vou aumentar muito esse vídeo porque no outro vídeo já complementa todas as informações, tá? Eu sei que tá chato eu tá falando isso, mas infelizmente eu tenho que avisar porque depois você pula a parte do vídeo e não consegue fazer o pendrive. Então vamos lá. Depois que o Rufus terminou, a gente fecha ele. Depois nós vamos habilitar, nós vamos precisar desse Gibi Mac OS Master, ok? Nós vamos abrir ele. Aqui dentro do Gibi OS você vai clicar em Make Install. Você vai dar dois cliques. Aqui dentro você vai ver que ele achou um HD meu aqui. Inclusive eu tive que trocar o HD agora há pouco porque o outro tava dando erro. Eu fiz todo o processo com um HD externo que eu tenho aqui, que é um pendrive externo de 256 GB. Destaquei ele aqui, ó. Ele me deu o número 1. No seu caso, se você tiver mais de um disco, ele vai aparecer mais. Então você tem que prestar atenção no nome do pendrive que você colocou. No caso o meu é o Real Tech, eu sei que é esse daqui, tá bom? Aqui dentro, então, como é o número 1... Eu vou digitar 1 no teclado, ok? E depois eu vou usar a letra U. Por que letra U? Olha só o que ele tá me lendo ali, ó. Tá vendo? Ele vai me habilitar a partição. Então eu vou... É só U, 1. Acertou. E vou dar Enter, ok? Olha só o que ele vai fazer. Ele vai fazer algumas coisas. Vai dizendo que deu OK, ok? Vou dar um Enter. Ele volta. Agora ele tá me pedindo pra me tirar o pendrive, conectar e desconectar o pendrive, ok? Vamos fazer isso? Um minuto. Esse é o meu pendrive. Olha só, vou mostrar pra vocês, ó. Da Real Tech. Top. Conectei de volta. Vou fechar. Olha só, galera. Depois que eu habilitei, olha o que ele me habilitou aqui. Olha só que legal. Não tava aparecendo a pastinha aqui, ó. Aqui dentro nós temos a pasta EFI. Tem a partição EFI aqui, desculpa. E aqui dentro você vai ter a pasta. Aqui dentro você vai clicar com o botão direito e vai mandar excluir. Você tem que substituir essa pasta, ok? Ok, pronto. Vou até esvaziar a lixeira, pra ter certeza que ela foi pro Beleléu. Agora o que eu vou fazer? Aqui dentro eu tenho uma pastinha EFI que eu baixei lá do site do Balela, referente ao meu processador, ok? Aqui dentro, então, eu já tenho a minha pastinha. Vou conectar e vou desconectar pra ver de novo. Agora, o que que acontece? Vocês criaram um pendrive seu com a versão que vocês querem do sistema operativo da Apple. Então, o que que acontece? Vou pedir pra você agora, que viu tudo, você viu. Valeu a pena ver todo o vídeo, esperar. Agora você já é capaz de fazer o seu pendrive, fazer seu Hackintosh aí na sua casa. Sem depender de ninguém, usando seu computador Windows. Você já viu que esse vídeo deu um trabalho grandão pra fazer? Vou pedir pra você, vai ali, desce o dedo naquele like. Você que já é inscrito, você que não é inscrito também. E vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve no canal. Galerinha, fique com Deus. Vou deixar a descrição aqui nos cards do outro vídeo que você não pode perder pra complementar ele. Aquele complementa esse, esse complementa aquele, tá bom? Não vou deixar vários vídeos no link, só aquele lá. Porque assim eu vou ter certeza que eu aproveitei bem o meu tempo ensinando você, porque você vai ter êxito, vai ali nos comentários e vai dizer que conseguiu, tá bom? Galera, a gente se vê aqui nos vídeos da Playlist. Tchau, tchau. Tchau.